E aí 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 Então vou fazer o seguinte Vou sair Uma xícara trincada no gacho E aí E aí E aí E aí E aí A caixinha Precisa de bom acertar só pra começar Galera Ixi É o exótico Tinha que ser Ó o frouxe exótico Eu mento ali e saio Pera quebrar aqui Pera quebrar aqui Fica limpando com o Canary Ajuda o Canary Ajuda o Canary As portas aqui Ele quebrou o vidro Agora é limpeza e desci Agora pode abrir Eu espero que eu vou entrar Beleza Hoje eu vou ficar aqui no wi-fi M2 Tem que esperar o dano na vida Fênix Tem que esperar o dano na vida Beleza É isso Granada parte feita Não Segura Coloca dentro da sala do Fênix Tá Léo Léo Se conseguir ficar aí dentro perto Ah não Ai tá aí fora né 160 grão Abra uma pra mim Abra uma pra mim A minha porta bugou Tá aberta aqui ó E aí E aí Dando a vida galera Código M0 M2 2 xícaras do gancho vazia Bravo É bravo Bravo em cima É agora eu tô aqui embaixo Beleza Tirei Ah O jovem aqui Tô sem Tô sem o drone de furos do Canedo aqui Canedo Tirei Pera aí Pera aí Agora Pera aí não fecha Não fecha O O Ei Pegada Pera aí oi então sair roda o cenário para ver se recupera sua vida sai pela e volta pela se é só esperar o fogo sem o sem o sem aí que tá no se abaixar a gente vem 30 mas também começa a voltar já quebrou o vidro mesmo aqui agora você precisa ir na frente e hoje vai voltar a fazer essa o 10 isso aí voltou peraí abre a peraí que eu vou te buscar na ali a nossa primeira agora em pode abrir pode abrir a porta deixe ver a o sem vez tá vendo e aí vocês perdem esperem messe para ir vai recuperar a vida aí Mesmo. Superou? Tá quase. Aí ó, pode entrar. Entrando. Olha, puxou a dor na peça. Começou, cara. Começou a dor na vida. P5. Duas xígras vazias no gancho. Tá comigo. Abre pra mim isso aí que eu vou cair. Múltiplos hostiles em bound. Tá aberto, Fim. Vamos fazer apenas o que é. Fria. Espera os 80 grãos sair. Ei, filha da puta. Deixa algum morrer. Fim. Porra, mano. Amanhã saiu. Não trouxe mais nem cerveja. Agora não tô sem cerveja. Fim. Fim. Todo mundo morre aí. Jogou minhas coisas fora antes. Vai lá. Vou retirar. Múltiplos hostiles em bound. Está bem. Abre lá. Aqui em cima o bagulho tá pensado. É assim. Não é assim. Saia pela C, sai pela C. o 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